Bom dia, bom dia, hoje mais um evento aqui da Unidos pela Bike, hoje é aqui viu, de Igarassu, de Itapsuma, vamos embora que hoje tem lama, queda, pneu furado, hoje vai ter de tudo um pouquinho né, vamos embora valiente. E é isso aí galera, chama na catraca, é mais de 3 mil inscritos aí nesse evento, então vim pra lá, vim se prepara que o evento tá top, vai ter pneu furado, vai ter tudo, tudo, o que você imaginar vai ter. Chama na catraca, aqui é a corrente estica, é ou não é? Estica. E o backflip? Oxe, volta pra girar. Então vamos embora. Fala galera, estamos chegando no ponto de concentração aqui, do evento da UB, é isso aí galera, é isso aí, esse que tá de Itapsuma ali, chama, chama e vamos embora, acompanha a paisagem aí. Olha a gracinha aí, que eu tô filmando você viu, hum, aí, é isso aí, é, vamos embora, chama, chama. Uh, estamos chegando hein, tô com ponto de concentração, é uma na catraca. Vai acompanha aí galera, que o bicho tá pegando, hein. Uh. É, infelizmente, ninguém filmou o cara. O bicho tá com nunca saindo a foto. Olha aí galera, chegamos, vamos chegando. Tapsuma meu amor, Tapsuma meu amor, cheguei. Começou o trabalho do Cristiano. Começou o trabalho do Cristiano. Tênio! Tênio! A gente se vê! A gente se vê! Comércio muito mais rápido! Meu Deus... O que é? É! 3 de junho! Estamos vendo lá em Granado Goitá o de 100 times! Grado de junho, 15 etapas e o Granado Goitá a 100 etapas a 100 etapas a 100 etapas a 100 etapas A 100! É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, aqui é múltiplo, hein? Vai aí, olha. Chama. É mentira, não. 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 Tchau, tchau.